O X da questão é que antes da gente ter essa brincadeira, a gente ensinava o cliente, a gente explicava para o cliente. Agora você não pode mais abordar o cliente assumindo que ele não sabe do que está acontecendo, que ele já não viu outras quatro opções, que ele não está te comparando com o outro. Então assim, óbvio que o business de ser honesto é a melhor coisa que existe, mas agora mais do que nunca, você não tem a opção de ser malandro, você tem que ser o mais transparente possível, porque quando você passar uma informação e se comportar diferente de outras pessoas que ele falou e tentaram ludibriar ele, você ganhou pontos de uma maneira absurda. Então, dentro da vida consultiva, a gente já não tem mais tanto essa opção de querer controlar a informação. Em relação à prioridade de vendas, na venda consultiva, o nosso foco está lá descoberta, entender por que esse cara chegou até a gente, qual é a dor que esse cara está passando, qual o sofrimento que está acontecendo dentro da empresa dele, o que vocês viram lá no Canvas, o que faz com que o cara não durma, qual é o grande sonho desse cara. A gente tem que entender na ponta dele. No ponto da venda transacional, o nosso foco é no fechamento. E aí vem todas aquelas técnicas de escassez, de urgência, de ganho de autoridade, você fazendo pressão, tentando empurrar a venda para dentro. Não é essa parada. E isso muda radicalmente, porque na verdade você mostra para o teu vendedor, para o teu comprador, que tu não está preocupado simplesmente em trazer aquele negócio do ganho, e sim saber se de fato você consegue ajudar ele a ser mais bem sucedido, a ir mais longe, a ter mais resultado, a reduzir custo. Então é um pouco nisso que a gente tem que pensar.